Olá! Sejam todos muito bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui, neste canal. Nesse vídeo de hoje, eu resolvi trazer um pouco mais assim de intimidade. Vou mostrar aqui, compartilhar com vocês onde eu guardo meus tecidos. Vamos fazer um tour, vou mostrar meus tecidos, mostrar o que eu pretendo fazer com eles e por aí vai. Pois então, esse cantinho aqui vocês já conhecem, eu vou colocar vocês aqui. Bom, esse cantinho que vocês já conhecem é o cantinho que eu sempre converso com vocês. Aqui tem o espelho e tem essa portinha aqui do meu guarda-roupa. E aí, tem uns que estão soltos. E aí tem uma sacola aqui dentro. E eu nem me dei o trabalho de guardar esses aqui na sacola, só fiz colocar por cima. Mas é aqui dentro, numa sacola. E é isso. Não temos grandes marcenarias para guardar os tecidos, mas tá tudo bem, né? Quem sabe futuramente. Tá bagunçado. Aqui é minha sacola de tecido. Esses que eu acabei de tirar aqui estavam em cima da sacola. Aqui é a sacola com sobra que eu vou cortando. Aqui também eu acho que é aviamento, algumas coisinhas assim. Um bojozinho aqui. Uns vestidos para reformar ali, outros para pegar o modelo. E é isso aqui, tá? O que tem aqui dentro? Uma camisa do meu namorado aqui, Manchu, e eu vou reformar. Um forro que eu tirei vestido, que é para usar em outro vestido. Porque aqui a gente é dessas, a gente reaproveita tudo. Vamos lá, agora de fato aos tecidos. Tenho essa telinha aqui. Que menina, faz tempo que eu tenho esse tecido. De verdade. Eu sempre espero o momento ideal para fazer uma blusa bem sexy. Para usar com um futebol preto por baixo e tal. Só que esse momento nunca chega na hora de ir para algum lugar. Eu sempre estou aperrada para fazer uma roupa. Eu só pego qualquer corredor que eu tenho aí. Eu não faço, eu estou mais fácil que nunca. Enfim, está aqui há muito tempo. Ele é uma telinha. Não chega a ser um tule. Ele estica, ó. Eu acho ele legal, só que eu nunca usei. Está aqui, vai sair alguma coisa dele. Mussolini. Ah, e sobre medidas que eu tenho aqui, eu não sei. Porque eu pego tudo em retalho. Eu não peço para tirar o tamanho, então eu não sei. Vai fazer um ano que ele está aqui. Eu gosto dessa cor. É bom para onde eu moro, porque aqui faz muito calor. Mas por ele ser transparente, eu também nunca sei o que fazer. Tenho até em mente aqui algumas coisas. Inclusive pastas no Pinterest, que eu pesquisei esse vestido de Mussolini. Aí apareceu. E eu gostei, inclusive. Mas aí como é uma coisa mais trabalhosa, tenho que ver se vai dar, né? Ele até que é grande. Quem sabe, futuramente também. Esse aqui eu também tenho em mente já. O que eu quero fazer com ele. Ah, lembrando que tudo aqui é flexível, tá? Pode mudar depois. Eu posso querer uma coisa gorda e depois não querer mais. Você lembra que no começo do meu canal, tipo, eu disse que estava montando o meu guarda-roupa e queria uma coisa mais clean. Continuo com esse ideal, tá? Nem sempre dá certo. Tem muita coisa que eu preciso mudar ainda. Eu não vou pegar minhas roupas tudinhas e jogar fora, tá? São um tricolinho. Na minha listinha de que vocês pedem pra eu fazer, tem uma senhora, uma moça, uma jovem, que pediu pra eu dar alguma ideia do que fazer com o tricolinho. E já vou dizer aqui, aproveitar pra dizer, fica muito bom fazer camisa, fica muito bom fazer short, fica muito bom fazer vestido. Esse aqui, por exemplo, eu quero fazer vestido com ele. Assim, daqueles que tem um nozinho aqui de lado. Aí em cima eu não decidi se ele vai ser alcinha no pescoço, sessinha de lado, alcinha normal, não sei. Quero fazer com ele assim. Fica bom com mais molinho, mas eu botei na cabeça que eu quero fazer com esse e vai ser com esse. O que mais que tem aqui? Sobra. Não era pra estar aqui. Aviamento, zíper, sobre isso. Mais sobra. A sobra da nossa eco bag, que lembra a nossa lona, tá aqui. Eu quero fazer alguma outra coisa com ela, mas eu não sei o que ainda. Então tá aqui. Não era pra estar aqui, mas tudo bem. Como tem sobra aqui nessa sacola? Sobra do nosso vestido de flor do Natal. Fiz um vestido pra... O foco não é esse. Foco, 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 foco. Na verdade, eu não sei o que eu vou fazer com isso, porque são vários pedacinhos, ó. São pedaços bons, são pedaços grandes, mas eu não decidi. Não sei o que eu vou fazer com isso ainda. Não sei, quem sabe de repente uma blusa com babado, sabe? Aquelas... É um selinho, é o mesmo daquele roxinho. Quem sabe uma blusinha com babado, aquelas de camada... Tchuc, tchuc, tchuc. Que inclusive me pediram pra fazer uma. Só que eu tô sem tempo. E ó, tem uns pedaços que são bem maiores. Essa daqui é uma viscose azul marinho, que eu peguei na intenção de fazer blusas pra ir pro trabalho. Mas aí, menina, eu vi uma saia do mesmo estilo que eu quero fazer esse vestido desse daqui. De amarrar. E esse aqui tem um caimento, assim, ele é mais mole, porque ele é uma viscose com um trabalhadozinho. Deixa eu mostrar aqui. Mais de perto. Tá vendo? Ele é essa viscose e vai ficar um caimento maravilhoso. Aí agora eu tô em dúvida. Mas se eu for fazer uma blusa, eu vou fazer uma blusa de manguinha, no máximo com uma manguinha, um frufruzinho aqui na manga, sabe? Um bufante, um elástico pra variar. Não sei, mais ou menos por aí. Volta aos cleans, que eu sou apaixonada. Esse branquinho aqui eu já tenho um modelo que eu quero fazer com ele. Só preciso ter um tempinho pra parar e me dedicar. Ele é fininho também, só que ele não é tão transparente assim. Ou é? Não, né? Nem tão. Mais ou menos. Mas dá pra fazer. Eu quero fazer uma blusinha assim, meio transpassada, com um babadinho, babadinho assim, uma manguinha mais larguinha. Que fique bem jovem senhora, mas que fique muito elegante. E vamos a mais um tecido de marca. Que eu encontrei lá no retalhão. No retalhão não. Não no moço que vem vender os retalhos aqui pra nós. Você daqui é da Farm? É idêntico ao da Farm. Se não for da Farm, alguém copiou e vendeu. Eu não sei. Eu não sei, não sei, não sei, não sei. Eu sei que é idêntico. Vou deixar passando pra vocês aqui o vestido. O vestido de alguns modelos que tem lá. E eu fiquei passada, chocada. Ai, ai, eu não decidi o que eu vou fazer. Acho que eu vou pegar o modelo lá do Instagram deles. E vou fazer um parecido, um primo. Ah, se eu já tem um tecido, né? Por que não pegar o modelo? Inspirar, não vou copiar. Eu vou me inspirar. Este aqui é outro linho. E olha, ele tem uma estampinha de coqueiro. Ah, coisa mais linda. Ah, isso que eu vou fazer com ele também. Eu acho que ele deve ser uns 80 centímetros. Dá pra fazer um vestido assim que... Aqueles que são tubinho, mas não são tubinho. Aí eu acho que eu vou fazer no pescoço. Uma coisa assim, sabe? Bem bonita. Igual o da Flor, só que sem a Flor. Eu acho que eu vou fazer ele daquele jeito. Se der. Nós não sabemos se vai dar. Sobre isso tá tudo bem. Este daqui é uma viscose. Outra viscose. Eu amo viscose. Também já tenho em mente o vestidinho que eu quero fazer com ele. E no retalho, então, não sei se vai dar, galera. E no retalho eu deixei salvo no Pinterest. Ele é muito parecido com o macaquinho que eu tenho. Que ele vem aqui no pescoço. Com aquela golinha redondinha assim. Você corta no tecido, ela redonda mesmo. É isso aí mesmo. Que vocês estão imaginando. Vamos ao último que eu tenho aqui. Que é mais um tipo de viscose também. Não é branca, é off. E esse aqui também eu não decidi. Mas pode ser que eu faça uma batinha. Ai, batinhas ficam lindas de todo tecido, né? Que eu sou apaixonada por batinha. E esse aqui também tem um trabalhadozinho, ó. Tá pra ver? De pertinho. Eu acho que são só estes, menino. Eu tô tão pobre. Não, mentira. Nove tecidinhos aqui pra fazermos nove roupinhas. Recorrer aí dos dias. Eu sempre guardo eles todos lavados. Até pelo fato do encolhimento. Que é o ideal que você mole primeiro ele antes de fazer a roupa. Tipo, como é muita viscose, muito linho, coisas assim. E pra guardar limpinho também, né? Porque é misturado com muitos outros tecidos. E a gente pega eles no chão. Até postei na minha ala da comunidade. Que a gente escolhe eles pegando no chão e tudo mais. E é bom pra guardar limpinho aqui. Só no ponto da gente misturar. Esses foram os meus tecidos. As coisas que eu imagino fazer com eles. Mostrei onde eu guardo. É sobre isso. Tá tudo bem? Espero que tenham gostado. Um beijo. E até a próxima. Tchau, 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 tchau.